Olá, aqui quem fala é professor Rafa Guarapa. Vamos aprender como instalar um tema muito legal. É só abrir aqui aplicativos e entrar na Play Store. Vamos clicar na parte de busca e você digita aí cm espaço launcher e clica na lupa para procurar. Ele já apareceu aqui e é só clicar em instalar, aceitar. Agora ele está fazendo um download, a instalação foi concluída. Vamos clicar em abrir, clicar em iniciar. Logo que você instalar ele, ele vai recomendar um tema aí para você adicionar. Vamos colocar esse tema para ver como que fica e olha como mudou a aparência. Esse é o tema padrão que vem nele, mas vamos aprender como adicionar outros temas. Ele vai ter essa opção de tema e nele temos vários temas gratuitos. É só observar alguns temas que aqui ó, bem aqui em cima, ele tem o texto 3D, que falaram que esse tema é em 3D. Você pode pesquisar aqui em cima categorias e pode escolher o tema por cor. Se quisermos o tema aqui ó, da cor preta, ele vai ter várias opções. Clicar em voltar. Aqui embaixo tem uma opção interessante que é vídeo. O aplicativo tem um canal no YouTube, ele mostra alguns vídeos como que os temas ficam. Vamos adicionar esse tema, 3D Glass. A gente pode ver um pouco do vídeo, como que é o tema. E vai também ter o link para Play Store para adicionar esse tema, assim que esse aplicativo funciona. Eu posso dar um clique aqui ó, no título do vídeo. Aqui embaixo vai ter o link para adicionar esse tema. Eu clico. Ele abriu pelo Chrome. É só clicar aqui embaixo e abrir na Play Store. É só clicar em instalar. Aceitar. Agora é só clicar em abrir. E já podemos ver como que ficaria o tema. É só clicar aqui embaixo e aplicar. Ele pode te oferecer algumas coisas que você pode acrescentar. Caso não queira, é só colocar aqui ó. Não, obrigado. Agora temos o tema 3D no nosso Android. Olha que legal. Passando entre um e outro aqui ó, devagar. Olha só o efeito que fica. Ele vai reorganizar essa sua área inicial que tem os atalhos dos aplicativos. Então assim que você instala ele, você vai sentir um pouco de diferença. Depois que você instalou, começa a organizar onde ficava os seus aplicativos aqui ó. É, alguns aqui, ele adiciona. Esse por exemplo, eu clicar aqui, que não tinha instalado, mas que você pode adicionar. Se você quiser remover, é só clicar. Arrastar e soltar aqui em cima ó. Clicar em remover ó. Pronto, foi removido com sucesso. Se eu quiser modificar as opções, eu clico e seguro. Ó, tá vendo? Aí vai ver as opções dele. CM configurações ó. Aqui a gente tem opções para personalizar ó. Tá vendo? De configurações. Eu vou clicar em voltar. Clico aqui de novo e seguro. Aqui embaixo, onde eu fui, é as configurações do layout. As configurações do sistema, do celular, é essa daqui ó. Você dá um clique. Aqui tem uma parte importante, caso você queira retornar ao tema anterior ou também o layout anterior que você utilizava no seu celular. Vamos em aplicativo. aplicativos, aplicativos padrão. E aqui embaixo, tela de início, a gente dá um clique. Está definido como padrão CM layout, que ele vai gerenciar esse tema 3D. Se eu quiser o que estava anterior, eu clico aqui em cima. Quando eu clicar na tecla home, que eu vou clicar agora, ele vai modificar. Não tem mais o tema 3D, como vocês podem ver. Se eu clicar e segurar aqui ó, tá vendo? Tá diferente. Esse é outro layout. É o layout padrão que estava aqui no seu layout. E se eu for em temas, ele vai mostrar os outros temas desse outro layout. Então se você quiser ficar com aquele outro layout, quiser deixar o tema 3D e utilizar ele como padrão, você retorna, você clica e retorna as configurações que a gente estava aqui em cima e retorna para ele, que vai ativar novamente o tema 3D. E olha que legal. Se você quiser adicionar mais temas, ele já tem um atalho aqui ó, temas. Posso dar um clique. Temos diversos temas para adicionar. Que legal. Aqui do lado direito embaixo, tem os temas que você adicionou. Tem o dele padrão e tem o que a gente instalou aqui ó. Esse tema, ele é muito fácil de remover. Eu vou adicionar o tema padrão para te mostrar como que você remove ele ó. Clica ok. E aqui embaixo em todos os aplicativos, ele vai estar instalado como se fosse um aplicativo. Então se eu clicar aqui, segurar, arrastar, eu posso desinstalar ele ó. Igual eu faço a desinstalação de outros aplicativos. Clica ok. E você pode remover os temas que você não utiliza. E você gostou do vídeo? Clique em curtir. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E clique no sininho para ativar as notificações dos vídeos. Esse é um projeto EAD colaborativo. E se você quiser fazer parte dele, gravando também vídeos, é só entrar em contato conosco. Você também pode deixar aí sua sugestão para próximos vídeos.